Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui na saga para tirar o cárter e além de tirar o vazamento do cárter a gente ter acesso também ao kit corrente para poder trocar o kit corrente, tirar o vazamento do cárter e finalmente botar o cárter para funcionar, beleza galera? O cabeçote está apertado, tem vídeo separado a respeito do aperto, como é que faz para a gente botar esse cabeçote e aqui pessoal, olha só, está vendo? O câmbio está afastado do motor e dá para tirar sim pessoal, o cárter sem arrancar o câmbio fora, só afastando e melhor ainda, sem tirar o defletor, está vendo? O defletor está no lugar, certo? Como é que a gente fez isso pessoal? Primeiro, a gente tirou todos os parafusos deixando somente esse parafuso aqui, está vendo? Está com a rosquinha? Somente esse parafuso, por quê? Porque ele é o parafuso de segurança para poder não desalinhar o câmbio do motor, certo? Então tira todos os parafusos, são três aqui na frente pessoal, também tem que remover o motor de partida, tá pessoal? O motor de partida está removido do lugar, certo? É bem fácil remover o motor de partida, certo? E tem dois parafusos, aliás, três parafusos aqui atrás no motor, abaixo do coletor, tá pessoal? Então está ali ó, você vê que o coletor está fora, eu não coloquei o coletor de propósito, tá pessoal? Para facilitar o acesso, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui, embaixo Bora lá, bora lá Então tem uma luz aqui, o pendentezinho aqui, tá galera? Então ó, consegui tirar o parafuso do canto aqui ó Então ele foi sacado, certo? Aqui está afastado E onde é que está vendo? Onde é que está a chave aqui ó? Esse é o mais difícil, tá pessoal? Eu vou só dar uma pausa aqui no vídeo, já volto com vocês aqui para vocês verem a chave no lugar aqui Então está aqui pessoal, ó Sem tirar o defletor Só afastando o câmbio, o espaço exato para poder passar a chave Certo? Claro, uma chave alongada, tá pessoal? O eixo aí levemente afastado aqui Certo? Então está aí pessoal, dá para sim Sacar esse parafuso Sem precisar tirar o câmbio completo Sem fogar o cálcio aqui embaixo O cálcio Só afastando o câmbio, certo? E aqui pessoal, a gente afastou de uma forma bem uniforme, certo? Nós não amassamos o defletor O defletor está retinho Por que pessoal? Porque se você amassar o defletor Aí vai ficar fazendo barulho depois Pode ficar pegando aqui nos dentes aqui do câmbio, entendeu? Do volante do câmbio, enfim Pode dar mó B.O. Certo pessoal? Vou falar mais algumas coisas aqui em cima Só um minutinho aqui Pessoal, também Precisa soltar aqui o compressor do ar-condicionado O compressor do ar-condicionado é preso no cálcio também Certo? E é simples, tá pessoal? É dois parafusos embaixo ali, ó São aqueles parafusos ali E tem um que é preso em cima Para poder ter acesso melhor a esse parafuso Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Basta soltar os dois parafusos aqui Que fica em cima E você solta aqui o alternador, certo? Solta o alternador Você vai ter acesso ao parafuso que fica logo ali embaixo Dá para fazer sem tirar o alternador, pessoal? Dá para fazer também, certo? Mas como está tudo desmontado aqui para poder facilitar o acesso Eu preferi tirar o alternador E agora, pessoal, nós vamos tirar o cárter E aí nós vamos ter acesso aqui a essa parte aqui da bomba de óleo Para a gente poder finalmente tirar a corrente E trocar o kit corrente completo aqui Beleza? Como é que faz para afastar de uma forma uniforme? Como eu expliquei Folga todos os parafusos A gente tem uma chave de apoio aqui Que é essa chave aqui, certo? E a gente simplesmente vai botando aqui Certo? Pega uma marretinha, um martelo E vai batendo levemente aqui Vai mexendo a chave para um lado e para o outro aqui Pessoal, e ele vai afastando Certo? E aí você vai fazendo isso em todos os pontos do campo Para ele poder afastar igualzinho Para ficar o mesmo espaço que está aqui em cima Ficar lá embaixo Para na hora de apertar ficar mais fácil Entendeu? E não ficar pegando nada O defeito não ficar pegando ali no volante, entendeu? E ficar tudo certinho Beleza, pessoal? Então fica essa dica aí Certo? Espero que vocês tenham gostado E daqui a pouco nós vamos remover o cárter E ainda vamos gravar outro vídeo Falando do kit corrente, beleza? Bom, galera, está aqui O cárter retirado, certo? Ele estava vazando muito pelas laterais ali, ó E por esses cantos aqui A gente vai trocar junto Certo? E a única coisa que a gente teve que fazer com o defleitor, pessoal Foi ter dado uma baixadinha dele ali de leve Para poder sair o cárter, tá? Fora isso Defeitou no lugar Não precisou tirar Certo? E agora nós vamos sacar aqui o pescador A bomba de óleo Para a gente poder trocar o kit corrente Beleza? Então, vamos lá Legenda Adriana Zanotto